Olá, bem-vindos! Bem-vindos para vocês mais um vídeo e no vídeo de vocês mais adivinados é a história de Minecraft Sur-of-sur-of-ro Minecraft cirurgia e hoje nós vamos fazer a cirurgia do Mike Tling então, vamos lá vamos ler a história e ver qual é a cirurgia a história Mike Tling Mike estava procurando o Herobrine aí Herobrine deu tanto susto que o coração do Mike apodreceu o objetivo encontre o coração podre e coloque o coração puro arrume a roupa facilitar o coração podre é de obsidian tá bom vamos ver aqui o que nós vamos usar então aqui isso isso isto vamos ver aqui examinar nosso paciente né vamos lá no seu coração op ao quebrar aqui o 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